Estou cautelosamente otimista Foi um azar, conhecê-me Dominado Apenha isto Oh, pobre coitado Já, Michel Apanhámos esse Deitar tudo Bem Não há duas conjeções Vais dizer obrigado? Vai sim Estás a brincar para aqui Seu Deus é de mim Fez uma boa escolha Cá vai Foste ao tapete Toma Estou a fazer melhor Vou terminar a nossa vencer Sofrente Não atreves depois não Uh, deste a não gostar Tente acompanhar Acabarem comigo É pouco complicado Há um terminado Há um neutralizado Acabei com aquele Algo eliminado Já estava farta de ir Poder Agora estou preso Veja-nos o que este rato consegue Vocês vão receber um simpático ao leite , por enquanto É a atação Dequire Transcrição e Legendas Pedro Negri